e vamos lá Marcelo ó boa boa eu sou metida dando like que eu vou terminar esse vídeo aqui se vocês não colaborarem Marcelo Mocerino boa noite Paulo e doutor Walter existe algum ajuste de status para autista temos visto de turismo on mas penso em buscar um tratamento barra conforto ao meu filho de oito anos obrigado não infelizmente não ajuste de status é uma um método processual de legalização decorrente de uma petição emigratória então você tem que ter uma petição de trabalho uma petição de família para fazer jus ao ajuste de status desde que óbvio preenche seus requisitos esteja em território americano nunca tenha ficado legal etc e tal enfim tem vários requisitos para isso mas não existe um benefício próprio para crianças autistas e o motivo é simples se existisse todas as crianças autistas do mundo inteiro poderiam vir para cá e permanecer aqui não é no interesse governamental americano zelar pelo por essa condição enferma e muito triste do mundo inteiro então existem existem tratamentos para crianças que estão aqui ou americanas residentes permanentes agora o estrangeiro que vem para cá para o tratamento médico ele deve fazer uso do visto b2 turista esse é o visto de tratamento médico a mas o autismo não tem um período certo de tratamento médico pois é então não vai conseguir fazer um tratamento prolongado você pode vir para fazer um tratamento alternativo testes e coisa e tal mas isso não vai te dar a legalização permanente aqui eu vou eu vou pegar a pergunta dele vou fazer o contrário o Igor fala boa noite meu nome é Igor vocês trabalham com o EB3 vou falar na área da imigração o que o senhor não faz que eu sei que faz quase tudo o que você não faz fala assim Paulo isso é a única coisa que eu não faço tem alguma coisa não a não a gente faz de tudo mas por exemplo as ilha não eu não tenho feito já muito tempo porque as fundamentações são furadas eu não quero entrar em processo furado porque além de ter um nome a zelar se eu pego um caso desse que não tem mérito cria primeiro que é ilegal e segundo porque cria uma expectativa falsa por parte do cliente achando que se eu acertei o caso dele é porque tá em boas mãos está em boas mãos mas ele acha que vai dar certo e eu sei que não vai dar certo então se eu sei que não vai dar certo eu tô fora não pego e b2 eu faço Paulo apesar de ser bastante crítico também quanto a questão comercial que tá aí fora isso aí virou uma bananeira entendeu infelizmente tem pessoas que não qualificam vendem para elas esse tipo de processo e elas embarcam depois descobrem que não qualificam foram enganadas perderam dinheiro etc e tal então faço desde que a pessoa tenha pelo menos 51 porcento de chance mas o que a gente vê praticamente só o asilo não até o asilo que faz foi verdadeiro também né não faço faço lógico foi verdadeiro fácil e corte eu sempre fiz a vida inteira fiz cor de imigração fui na corte a semana passada inclusive encerrei uma deportação de de uma mãe e filho filho que estava em deportação e agora estão em vias de pegar alguém cá é que depende assim do tamanho do problema do tamanho da circunstância que a pessoa fez porque veja tem casos que a pessoa já fez tanta coisa errada mas tanta coisa errada por exemplo eu cruzei a fronteira em São Antônio me pegaram no Texas mandaram para a corte de Santo Antônio eu falei cadê o papo da corte já joguei fora não dá quer dizer você tem que ir atrás do papel você vai perder meses você não sabe se vai ter uma solução quer dizer então às vezes não não justifica entrar nessa é mais fácil canalizar para alguém que só faz isso outra coisa tem cortes imigratórias do país inteiro embora tem juízes que aceitem fazer por vídeo não necessariamente eu já vejo muito pelo país fazendo corte de imigração hoje não vale a pena eu rendo muito mais trabalhando dentro do meu escritório meus clientes aqui demandam muito mais que eu fique aqui próximo a eles cuidando de todos os processos ao invés de perder um dois três dias na semana para ir para outro estado para outra cidade para fazer um processo desse então é uma questão logística também de cada profissional de cada escritório mas enfim eu tô aberto a todo tipo de consulta e tem coisas que às vezes pelo próprio e-mail já falam para minha secretária encaminha para tal pessoa indica tal advogado indica essa pessoa indica aquela pessoa nenhum problema em fazer isso eu quero ajudar na medida do que for possível e 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